Bem, meus amigos, vamos continuar aqui com o óptico, com o estudo da ótica. Agora vamos estudar fenômenos óticos. A página do livro de vocês é a página 140 em diante. Então, basicamente, quando nós falamos de fenômenos óticos, nós estamos falando dos fenômenos que acontecem com a luz, por ela ir de um meio a outro. Por exemplo, a luz, quando ela sai do ar e vai para a água, ela está indo de um meio a outro. Então, aqui, por exemplo, nós temos a luz, ela vai incidir aqui na água, e quando chega na água, ela vai sofrer, parte dela vai sofrer refração, ou seja, ela vai mudar sua trajetória, a sua direção, a sua direção seria essa daqui, só que ela vai sofrer uma mudança na direção. Então, o nome disso aqui é refração. O nome disso aqui é refração. Porém, parte dela também será refletida. Então, parte será refletida. Parte da luz será refletida. Parte da luz será refletida. Então, nós teremos aqui esse fenômeno chamado de reflexão. E parte da luz, dependendo do meio em que ela incidir, é absorvida. Por exemplo, se a luz incidir aqui nessa pedra, parte da luz vai ser absorvida pela pedra, ou seja, ela não vai ser nem refratada e nem refletida. A reflexão, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma reflexão regular, uma reflexão regular, tá certo? Observe que todos os raios de luz do feixe, eles incidem paralelamente ao meio, Então, eles vão incidir aqui paralelamente ao meio, tá? Vão incidir aqui paralelamente ao meio e vão voltar paralelamente, ó. Observe que esses raios, eles são paralelos, né? Paralelos são duas retas que nunca se cruzam. Então, quando isso acontece, nós temos a reflexão regular. Se isso não ocorrer, nós temos a chamada reflexão difusa. Reflexão difusa. Onde nós temos aqui os raios refletidos, ó. Nós temos os raios refletidos não paralelos. Não paralelos. Temos os raios refletidos não paralelos, tá? Então, seja, se você observar, esses dois raios aqui, eles não são paralelos. Então, aqui nós temos uma reflexão difusa. Então, quando você olha no espelho da sua casa, por exemplo, você vai ver uma reflexão regular. Já quando você olhar na água, por exemplo, a sua reflexão, você vai ver que ela não é tão perfeita quanto o espelho. Ali nós temos ali um exemplo de reflexão difusa, tá? Então, a superfície, quando ela for perfeitamente plana, quando ela for perfeitamente plana, nós teremos, nós teremos, nós teremos, a reflexão regular, tá certo? Então, observe, perfeitamente plana, tá? Quando ela for, não for perfeitamente plana, que é o caso dessa daqui, nós teremos essa reflexão difusa, tá? Nós teremos essa reflexão difusa. E a própria reflexão da luz, que é quando o meio, quando a luz incide em um meio e ela atravessa esse meio, indo para o outro meio, tá? Ela muda a direção. Então, observe aqui, ó, esse raio de luz, eles teriam essa direção. Só que ele mudou sua direção. Então, isso aqui é chamado de refração da luz, tá? Refração da luz. Como que você vai identificar a refração da luz? Você vai pegar essa reta onde tem aqui o espelho, tá certo? Ou o meio, né? No caso aqui não é o espelho, aqui é o meio, tá? Então aqui, por exemplo, meio 1, meio 2. Pode ser ar e pode ser água, pode ser óleo e água. Enfim. E aí você, no ponto de interseção dos dois meios, onde o raio se encontra, para ir de um meio ao outro, você vai traçar uma reta. Chamada de reta normal. E aí você vai ver que tem um ângulo aqui. E aqui tem outro ângulo. Então aqui nós temos um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Um ângulo de incidência. E um ângulo de reflexão. E esses dois ângulos são diferentes, tá? Eles são diferentes dessa forma. A gente tem aqui o fenômeno da refração da luz. Refração da luz. E aqui, aqui tem uma exemplificada aqui, ó. A absorção da luz. Como você pode ver. A luz, ela é simplesmente absorvida nesse meio. Simplesmente ela é absorvida nesse meio. Então aqui nós temos um exemplo de absorção de luz. Agora vamos estudar a cor dos corpos. A cor dos corpos. Então, o que que acontece? Nós temos ali um espectro visível pelo ser humano, tá? Que vai do violeta ao vermelho. Vai do violeta ao vermelho. Como eu expliquei naquela aula de ondas, as luzes são ondas eletromagnéticas. E elas estão compreendidas dentro de um espectro que vai do violeta ao vermelho. E a luz que a gente vê é a luz que ela é refletida por um objeto, tá certo? Então, o objeto, eles absorvem parte das ondas, tá? E reflete algumas. Então, o que que acontece? A luz branca, a luz branca, ela é composta por todas as ondas. A superposição, né? A soma de todas as ondas, tá? Do violeta ao vermelho, tá? A luz branca, tá certo? Da luz branca. Da luz branca. Se um objeto reflete luz branca, significa que ele reflete todos os comprimentos de onda. Ele não absorve nenhum. Se o objeto reflete a luz azul, significa que ele absorve todos os comprimentos de onda, exceto o azul. Exceto o azul. Exceto o azul. O objeto preto, por exemplo, ele é um excelente. Ele absorve todos os comprimentos de onda. Por isso que a sua cor é escura. Sua cor é escura. E assim por diante. O objeto verde vai absorver todos menos o verde. O vermelho vai absorver todos menos o vermelho. O violeta vai absorver todos menos o violeta. E vai refletir. E essa reflexão vai chegar nos seus olhos e vai dizer qual é a cor do objeto. Então, aqui ele dá um exemplo de utilização dessa ideia, que são os filtros de câmeras, os filtros coloridos. Hoje em dia, só há profissionais que usam esses filtros, porque a maioria de filtros é aplicado por software. Então, basicamente, isso aqui não tem mais utilidade. Vamos continuar aqui. Então, tá aqui. Essas daqui são as cores primárias, tá? Essas daqui são as cores primárias, tá certo? Que é o azul, o azul, o azul, o vermelho e o verde. Essas cores, elas vêm também do... Daquele cabo antigo que tinha pra vender, que era o RGB. R... G... B... Red, Green, Blue. Então, essas cores são as cores primárias. Com essas cores, você é capaz de, se você juntar as três, você é capaz de formar a luz branca. Luz branca. Se você juntar somente o azul, somente o azul e o vermelho, você vai ter a cor magenta. Se você juntar somente o vermelho e o verde, você vai ter a cor amarela. E se você juntar somente o azul e o verde, você vai ter a cor composta ciano, tá? Que é um azul claro, parecido com a água do oceano. E assim por diante. Então, você pode fazer várias composições de cores, tá certo? Pra poder chegar a outra patela de cores. Então, por exemplo, se você clicar aqui, ó. Cor. Você vai ver aqui, ó. O decolos. Então, nós temos aqui essa patela de cores, ó. Como vocês podem ver, todas essas cores, elas são a composição... São a composição dessas três cores aí, tá? Essas três cores. A ausência de todas as cores gera pra gente o preto, né? Gera pra gente o preto, tá? E todas as cores juntas gera pra gente o branco. Então, basicamente, né? Aqui tem um trecho aqui sobre a cor do céu, né? Que aqui ele vai explicar pra ti por quê. A luz do sol, na verdade, ela é branca. Se você olhar o sol do espaço, a luz do sol é branca. Só que quando ela entra na nossa atmosfera, atinge as moléculas dos gases que compõem nossa atmosfera, ela gera uma cor. Então, aquela cor pode ser aquele azul, pode ser aquele amarelo, aquele laranjado que aparece às vezes no pôr do sol. Enfim, pode ser uma série de composições, tá? Inclusive, pode ter influência das ondas eletromagnéticas, as quais podem gerar aquela chamada aurora boreal. Aurora boreal. Então, aqui tem uma breve explicação, tá? Se vocês quiserem ler, pra aprofundar o conhecimento, fiquem à vontade. Então, aqui, bora fazer aqui um exercício resolvido. Considere dois corpos, A e B, constituídos por pigmentos puros expostos à luz branca. O corpo A se apresenta vermelho e o corpo B se apresenta branco. Se levarmos A e B a um quarto escuro e os iluminarmos com luz azul, com que cor se apresentarão? Então, tá aqui a resposta. O corpo A e B são constituídos por pigmentos puros, ou seja, eles só têm um tipo de pigmento, eles só vão refletir um tipo de luz, tá? Então, eles estão expostos à luz branca. Luz branca são todas as luzes. Luz branca são todas as luzes, né? Então, luz branca são todas as luzes. O corpo A se apresenta vermelho, tá? Então, imagina que esse corpo exposto à luz branca, você vai vê-lo em vermelho. Você vai vê-lo em vermelho, ou seja, ele absorve todas as cores e só reflete o vermelho. Já o corpo B, ele se apresenta branco. O corpo B, ele se apresenta branco. Ou seja, o corpo B reflete todas as cores. Reflete todas as cores. Se levarmos A e B a um quarto escuro e os iluminarmos com luz azul, então imagine agora que você vai pegar esses dois corpos e botar no quarto com luz azul. Com que cor se apresentarão? Então, o corpo A, ele só reflete o vermelho. Se você iluminar ele com a luz azul, o que vai acontecer? Ele não vai refletir a luz azul. Ele vai absorver a luz azul. E o corpo que absorve todas as cores é o corpo escuro. O corpo que absorve todas as cores é o corpo escuro. Dessa forma, o corpo A, nesse quarto azul, ele vai se apresentar escuro. Ou negro. Então, aqui na física, esse corpo negro, o corpo escuro, é quando fica com a ausência de cores. O corpo B se apresentará como? O corpo B reflete todas as cores. Se ele estiver no quarto, que a única fonte primária de luz é uma luz azul, ele vai se apresentar como? Vai se apresentar azul. Vai se apresentar azul. Ó, ao ser iluminado por uma luz azul, vai se apresentar azul. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, damos continuidade a esse assunto de ótica.